Voltamos e tem dica boa na área pra ajudar você a lavar as suas roupas. Dica boa pra sua lavanderia. Pois é, ó, lavar roupa branca é aquela coisa, né, gente? Difícil, tem vários produtos no mercado, mas vira e mexe aquela manchinha ou fica meio amarelado, não é verdade? Então a gente vai te ensinar a fazer no Dica Boa de hoje bolinhas branqueadoras pra você colocar na máquina, pra você deixar de molho e muito mais. É fácil e rapidinho. Anota aí tudo o que você vai precisar. Uma xícara de sabão em pó, meia xícara de bicarbonato de sódio, um quarto de xícara de sal, 100ml de água oxigenada, 30 volumes. Muito fácil, gente. Agora que você já tem todas as medidas bonitinhas, você vai pegar alguma vasilha que você possa usar aí na sua casa, na lavanderia, lógico, depois não vai colocar na cozinha, né? Deixo específico pra isso. E é só misturar tudo. Eu vou começar com o pó primeiro. Aqui já foi o sabão em pó. Aqui o sal. O bicarbonato. E aí a água oxigenada de 30 volumes. É a água oxigenada, aquela cremosinha, né? A gente usa pra tingir o cabelo. Misturar tudo. Bem misturadinho, pra que todas as bolinhas que a gente faça depois fiquem com um pouquinho do bicarbonato, um pouquinho do... Nossa, que sabão cheiroso. Aperta bem, ó. E vai virando uma pastinha. Feito isso, nós vamos fazer bolinhas, tá? Você vai enrolar um pouquinho maior que um brigadeiro. E vai colocar em algum lugarzinho aí. Prontinho, gente. Como você pode ver, eu fiz uma maiorzinha, uma menor. Por quê? Porque quantidade de roupa, né? Às vezes você vai querer colocar só de molho numa bacia, poucas peças, você faz uma bolinha menor. Se você for jogar na máquina de lavar, aí você faz uma bolinha grande. Depois que você fez essa massinha, você vai colocar no sol pra ela secar, tá? Deixa aí, uma tarde toda no sol, ela vai ficar durinha. E aí é muito fácil. É só você pegar essas bolinhas, organizar muito bem num vidro bem bonito, colocar na sua lavanderia e pronto. Quando você for lavar a sua roupa branca, você já usa as suas bolinhas branqueadoras. E essa foi a dica boa de hoje. Té! Tchau! Tchau!